Uma comitiva do governo federal está em viagem oficial para conhecer a tecnologia 5G de telefone e internet existente na Suécia, Finlândia, Coreia do Sul, Japão e China. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, comanda o grupo que conta ainda com ministros do Tribunal de Contas da União, secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e representantes do Ministério das Relações Exteriores. O retorno do grupo está marcado para o próximo dia 13. A viagem faz parte dos estudos para a implementação da tecnologia 5G aqui no Brasil, que permite internet até 100 vezes mais rápida e a conexão de mais aparelhos ao mesmo tempo. Com a tecnologia 5G, por exemplo, lâmpadas, carros e geladeiras podem estar todos em rede ao mesmo tempo e serem inteligentes. O edital de leilão do 5G no Brasil está em análise pela IN. O edital de leilão do 5G no Brasil está em análise pela Anatel. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Barroso.